Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, nessa aula eu vou continuar com o nosso curso de Java, nossa aula 17. Vou continuar com a orientação a objetos. Na aula anterior eu ensinei sobre os métodos getters e setters. Nessa aula eu vou ensinar um pouco sobre herança. Então vou criar uma classe aqui, vai se chamar animal. Tá, que atributos um animal tem? Vou colocar aqui por exemplo como private, vou colocar aqui string, tipo string, for, qual outro atributo? Nome, por exemplo. Peso. Altura. Ok. Vamos criar um método aqui, por exemplo. public, método correr, vai ser do tipo void, ele não vai retornar nada, não vai retornar nenhum valor. Método correr. Vou colocar aqui, estou correndo. Só um exemplo. Ok. Agora eu vou criar uma outra classe que vai herdar todas as características dessa classe animal. animal. Deixa eu salvar aqui. Vou criar uma nova classe aqui que vai se chamar cachorro. Ok. Para ela herdar as características da classe animal, basta eu colocar aqui, do lado do nome da classe, extenders. Colocar aqui, animal. Ele automaticamente vai herdar todas as características da classe animal. Vou salvar aqui, vou vir aqui na classe principal, vou criar um objeto do tipo cachorro, para vocês verem como que ele vai herdar. Vou colocar aqui, cachorro. Cachorro. Variável C1. Mil. Cachorro. Ok. Agora se eu colocar aqui C1 ponto, ele já vai aparecer aqui os métodos. Correr, por exemplo. Ele herdou. Vamos executar aqui. Estou correndo. Por exemplo, eu posso criar aqui os métodos getters e setters, para cada atributo. Eu venho aqui. Já foi ensinado na aula anterior. Getter setter. Para todos os atributos. Criei aqui. Vou salvar. Se eu colocar aqui C1 ponto, ele já vai me aparecer aqui, altura, cor, nome. Eu posso definir tudo aqui. Por exemplo, eu posso definir aqui, altura. Colocar aqui, 2.0. Posso definir aqui o peso. Posso colocar aqui 100. Se eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Não, voltou no erro. Ah, sim. É setter aqui. O que mais? Posso colocar aqui. Posso colocar nome. Snoopy, por exemplo. Que é setter aqui. Beleza. Agora eu vou ensinar para vocês, como vocês já viram, a classe cachorro herdou tudo que é as características da classe animal. Agora vamos supor que eu queira criar o método construtor, para inicializar junto com o meu código. Por exemplo, se você não criar o método construtor, o Java ele cria para você. Mas, se você criar, você pode passar parâmetros, definir atributos, tudo no método construtor. Então eu vou apagar aqui, esses métodos que a gente criou. Ele vai voltar um erro aqui. Vou apagar aqui. Vou salvar. Vou criar um método construtor. Vou colocar aqui, public. Colocar o mesmo nome da classe, animal. Toda vez que você quiser criar um método construtor, você tem que colocar o mesmo nome da classe. Ele vai identificar como um método construtor. Vou passar os parâmetros aqui. Por exemplo, string, nome, string, cor, int, peso, int, ou não, double, Altura. Vai ser os parâmetros aqui. Agora eu vou ter que fazer com que cada atributo desse receba essas variáveis aqui que eu coloquei como parâmetro. Então eu vou colocar aqui, tis, ponto, nome, por exemplo. Vou colocar aqui a variável nome. tis, ponto, cor, tis, ponto, cor, tis, ponto, altura, ou peso, vai receber peso. Altura, ok, tá criado, nosso método construtor. Aí ele vai dar um erro aqui, porque ele vai ter que criar um método construtor aqui também. Vou colocar aqui adicionar construtor. Ele vai criar um super aqui. Esse super aqui nada mais é do que ele herdar da classe pai. Ou seja, a classe pai, a classe animal. Aí ele vai dar erro aqui, porque a gente não passou os parâmetros. No caso aqui, primeiro parâmetro, nome. Vou colocar aqui, snoop. Segundo parâmetro, cor. Pardo. Terceiro parâmetro, peso. Vou colocar aqui, 100 kg. E o último parâmetro, altura. Vou colocar 1.50. Aí ele para de dar um erro. Agora vamos supor que eu queira ver todos esses atributos aqui que foram inicializados com o construtor. Eu vou criar um método para ver esses atributos. Então vou vir aqui na classe animal, que é a classe pai. Vou criar um método aqui. Public. Void. Ele não vai me retornar nada. Vou colocar o nome aqui, ver. Nome do método. Vou colocar aqui, salt. A cor é. Vou chamar a variável por aqui. Vou copiar isso aqui, para agilizar. O nome é. Vou chamar a variável o nome aqui. O peso. É. Vou chamar a variável o peso. A altura. É. Vou chamar a variável altura. Ok. Vou salvar aqui. E aqui na minha classe principal, eu criei o objeto do tipo cachorro. E o cachorro herdou todas as características da classe pai. Que é a classe animal. Agora eu vou pegar o objeto aqui. E vou chamar o método ver. Vamos executar. Ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar aqui, ó. Cor é pardo. Nome é sloop. O peso é 100. Altura 1.5. No caso, se eu modificasse aqui, os parâmetros do método construtor. Posso colocar aqui, por exemplo. Loop. Loop. Um nome aqui qualquer. Vou colocar a cor aqui. E preto. Vamos executar. E ele modifica aqui. Cor preto. Nome. Loop. Então é isso, pessoal. Espero que vocês entendam o que é o método construtor. Os métodos setters, getters. As características herdadas aqui. Herança. Então é isso, galera. Até mais. Falou. E aí